Fala galerinha que curte o aquaponia de quintal beleza com vocês vamos lá para mais um vídeo fazer um vídeo aqui vocês lembram que esse dia deu um temporal né o vídeo tá aí no meu canal que alagou tudo isso aqui meu né pessoal entrou água ali na minha cozinha e aqui é onde eu tenho a minha saída aí de água aí ó na rua chama de 100 ficou com mais ou menos pessoal 10 centímetros de água aí aí eu tive que desligar a bombinha desse sistema que vocês já viram vários vídeos meu que a bombinha fica ali dentro aí ó daquela parte ali né então pessoal essa bombinha ela ficou parcialmente submersa aí né então eu desliguei logo toda a energia daqui ó porque eu corri o risco de na hora que eu pisasse ali ó se essa bomba tivesse dentro da água eu até levar um choque a distância é grande não imagino que a corrente fosse até lá né mas aqui próximo eu chegasse aqui para desentupir essa saída de água aqui eu poderia levar um choque ou alguma outra pessoa aqui em casa se eu não tivesse em casa então o que que eu tô fazendo pessoal já para prevenir porque isso aqui nunca tinha alagado é a primeira vez já vou levantar a bombinha pessoal então tô montando aqui ó botei um joelho de 40 aqui eu botei essa essa adaptação aqui de 40 para 3 quartos adaptei aqui nessa entrada aqui ó um pedacinho de cano encaixou legal aqui pedacinho de cano de 3 quartos então aqui vai entrar 40 saindo da da piscina pessoal essa bomba vai ficar assim agora alta então ela vai ficar aqui obviamente essa parte aqui da câmera ela tem que ficar abaixo da linha d'água aqui ó então aqui ó imagina aqui ó que a água tá aqui vai ficar ó aqui pessoal abaixo da linha d'água aqui para que sempre tenha água aqui nessa câmera aqui aqui como eu já expliquei vários vídeos que aqui sempre tem que ter água porque senão ela não joga beleza então tô fazendo essa adaptação e para colocar lá e eu quero mostrar o vídeo para vocês aí justamente para prevenir pessoal que essa parte aqui entre em contato com água beleza vamos continuar aqui vou montar lá vou mostrar para vocês como é que eu vou montar lá e aí galera vou colocar lá no sistema só que primeiro só vou mostrar um negócio interessante para vocês eu tenho esses três tampões aqui ó que eu fiz né cano de 40 que eu alarguei no fogo que ele encaixado de 40 que eu tapei ó esquentei e fiz essa essa gambiarra aqui para que que serve isso aqui só vou mostrar para vocês aqui no sistema eu vou precisar trocar colocar a bombinha lá né na posição vertical né pessoal ver o canal horizontal vai ficar na vertical aqui eu tampei ó só que eu vou ter que tirar isso aqui para ligar a bomba o que que vai acontecer vai sair água daí né então o que que eu faço aqui ó eu retiro aqui pessoal o cano o cano externo do overflow e eu coloco esse tampão aqui ó no cano de 40 ó e como aqui eu tenho três pessoal eu uso esses três aqui ó e aqui vai aqui nesse outro ó eu vou tirar o cano ó e aí eu vou colocar esse aqui pessoal ó e aí eu quero que estejam conseguindo ver aí ó e aí ó e esse aqui pessoal coloca ali ó é que eu vou ter que ir por lá e aí beleza aí dessa forma vendo todos eles consigo tirar isso aqui ó dá uma pausa para colocar o outro ali aí galera já coloquei os três né eu já posso retirar aqui ó e ver que aí vai sair só água que tá no tubo mesmo e ficar nem pouca água aí e aí eu vou colocar a bombinha aqui pessoal eu já montei ela lá ó colocar ela aqui opa voltar a câmera aqui tá vendo vou colocar ela nessa posição aqui pessoal obviamente depois eu vou encaixar melhor aí esse cano aqui pessoal ele era grande né ele encaixa aqui ó desculpe aí que eu tô com uma mão que só nem sempre eu tô com foco correto então a bomba vai ficar agora nessa altura que só aqui ó e lembrando que a câmera tá aqui ó na altura da água aqui ó então ela vai ter água para jogar e aí vai jogar para cá ou esse pedaço ficando aqui o tal pedaço ficando menor para voltar o sistema normal aqui como é e aí galera finalizei aqui ó coloquei a bomba agora suspensa pessoal por ele sabe aqui ó eu levantei também vou só proteger essa daqui daqui ó eu vou fazer a improvisação que eu fiz aqui para colocar filápia da mudança que eu tô fazendo aí do vídeo tá no canal ali também então agora ela tá suspensa pessoal não vai ter mais perigo dela ficar aqui como aconteceu de ela chuva muito forte que alagou né pessoal é que é uma proteção aí fios estão aqui ó bem longe bem isolado aqui pessoal toda a parte aqui protegida então ela tá bem alta agora eu vou observar só quando a água baixar um pouco aqui pessoal que às vezes baixa a água da piscina se ela vai falhar e aí se ela falhar pessoal eu vou ter que fazer baixar um pouquinho só mas isso aí eu vou ver depois vou acompanhar no sistema agora beleza galera quem gostou aí pessoal deixa o like acabou de faltar energia coisa boa né na hora que ele tá fazendo teste falta energia por isso que eu paro ar com as bombas aqui galera foi energia que foi embora eu já sei que foi energia porque fica silêncio bairro beleza galera mas aí depois eu faço o teste conforme eu falei para vocês se a água baixar e ela não puxar eu dou uma baixadinha ali no diminuo o cano nessa conexão aqui de baixo que ela abaixa um pouquinho beleza galera então é isso aí galera mais uma uma solução aqui para o sistema boa fica fica nessa posição vertical pessoal lembrando que ela puxa tanto na horizontal quanto na vertical desde que ela esteja sempre abaixo da linha d'água como tem outros vídeos aí no canal sobre bomba de máquina de lavar vou deixar o playlist aqui no final para vocês verem aí qualquer dúvida que vocês tiverem tem nesse playlist aí grande abraço obrigado até nosso próximo vídeo galera